O Santuário de Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Romaria, será fechado neste ano, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, entre os dias 1º e 15 de agosto. As celebrações religiosas serão realizadas de forma online. Para a gente falar um pouco melhor sobre a realização da festa em louvor à Nossa Senhora da Abadia, eu falo neste momento com o padre reitor no Santuário, padre Márcio Rubac. Infelizmente, mais um ano, devido à pandemia e por orientações de órgãos públicos federais, a nossa festa participativa presidencial foi cancelada. Nós, amanhã, encerraremos as atividades aqui com cinco missas e, meia-noite, vamos fechar o Santuário e vai ficar fechado, tanto a parte inferior para as missas presenciais, como também a parte superior, onde muitos fiéis visitam a imagem milagrosa, centenária, de Nossa Senhora da Abadia. A festa este ano vai ser feita online. De que maneira? Através do canal Web TV Abadia e também do Facebook. E nós teremos uma vasta programação online, graças às redes sociais, nós conseguimos levar Nossa Senhora mais uma vez no lar daqueles que têm uma devoção, um amor à Mãe Abadia. A priori, teremos a programação seguinte, teremos a quinzena, domingo, dia primeiro, até dia quinze, todos os dias, missa, dez da manhã e missa às dezenove horas. Dez da manhã, sempre, eu, Padre Márcio, reitor, vou celebrar. As missas à noite, nós convidamos alguns padres que representam a nossa Arquidioceia de Berá para presidir as celebrações. E a partir do dia seis, a novena, a abertura oficial da festa, começando também a novena. Aí teremos a Nossa Senhora, que vai ser exposta virtualmente para que muitos fiéis possam fazer visita também, olá, a Nossa Senhora. Teremos programação, orando com você, teremos o terço, a novena, meio-dia. Então, vai ser como se fosse presencial. Porém, não pode vir aqui. A Nossa Senhora é a Mãe que, este ano, vai na caixa de cada um visitar e abençoar os nossos lares, para que, ano que vem, nós possamos fazer uma grande festa e acolher todo o povo de Deus. Padre, quais são as principais mudanças, já que é o segundo ano consecutivo, infelizmente, em decorrência da Covid-19, que o santuário fica fechado nos principais dias da festa em louvor à Nossa Senhora da Abadia e na cidade de Romaria? Já o segundo ano, eu vejo a dor do povo em não poder vir a cavalo, de carro de boi, a pé, de bicicleta, mas também gostaria que o povo entendesse que a dor do padre também é grande. O pastor, o reitor do santuário, fazer a festa sem a presença do povo é estar de coração quase vazio, mas, ainda bem, a Mãe que acalenta, a Mãe que ama, a Mãe que nos educa, nos dá força para que nós possamos continuar a nossa lição e não anunciar a Mãe Abadia, mas anunciar Jesus Cristo. Maria, a Mãe de Deus, quer que nós sigamos o Padre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E peço a oração de todos vocês e a compreensão para que, ano que vem, nós possamos fazer uma grandiosa festa. Padre, quando o santuário será efetivamente reaberto e as missas poderão ser retomadas de forma presencial, claro, respeitando as medidas de distanciamento social e, principalmente, as medidas de contenção à Covid-19 aí na cidade de Romaria. Dia 16 de agosto, vamos fechar amanhã, meia-noite, e dia 15, meia-noite, abre de novo o santuário. A igreja está aberta, como já está aberta, amanhã teremos cinco missas. Amanhã temos missas oito da manhã, dez da manhã, duas da tarde, quatro horas e sete da noite. Dia 16, agendando, já com também o maior de missas, os devotos podem vir ainda no mês de agosto, fazer visita, vai dar sua promessa aqui em Romaria, porque, ano passado, nós fechamos o santuário e só abrimos em novembro, né? Mas, esse ano, já está aberto o santuário e só fechamos agora, diante da magnitude da festa, porque aglomera pessoas do Brasil inteiro. É a maior festa religiosa de Minas Gerais. Como você deve ter conhecimento, deve ter vindo já aqui, Romaria, agora, passa aqui, dia 1º ao dia 15, mais de 500 mil pessoas. Então, aglomerar pessoas do Brasil inteiro, e diante, na realidade, ainda um pouco difícil da pandemia, visto que já está avançada a vacinação, mas ainda muitos mortos, muitos contaminados, pode haver uma contaminação maior do vírus. Então, nós evitamos essa festa por orientação da promotoria regional, municipal e pessoal da saúde também, aqui da região toda do Triângulo Mineiro, pediu que nós fizermos essa festa esse ano, somente o Balaia, mais uma vez, com muito pesar, né?